Olá gente! Olá! Primeiro, antes de mais nada, se vocês escutam os pássaros cantando, ontem, anteontem eu fiz um vídeo para vocês, vários vídeos para vocês, e uns que vieram, ah que belo canto, mas eu espero que não são de viveiro. Não gente, esses pássaros estão aqui fora. O canto é lindíssimo, principalmente quando começa a anoitecer. Mas, sobre isso nós não queremos falar nesse vídeo, nós estamos querendo falar sobre o nosso reeleito presidente francês Emmanuel Macron. O Macronzinho, coisa boa, né? Que ele foi reeleito, né? Todo mundo ficou contente, né? Disse que 40% dos franceses votaram nele, sabe por quê? Porque tinham medo que que a Le Pen ia chegar ao poder. E por isso, por causa de medo, e não porque ele fez um trabalho ótimo nos últimos cinco anos. Mas agora então, dessas eleições fantásticas, né? O Macronzinho, ele foi dar uma voltinha, né? Se deixasse levantar, assim, pela população, né? Talvez você se lembre ainda do ano passado, né? Que o Macronzinho também foi, assim, fazendo campanha de eleição, né? E naquela ocasião, ele levou bonito, né? Tapa na cara, nem todos amam ele, né? Isso também mostrou-se agora, quando ele foi dar uma voltinha para deixar-se festejar pelo povo. É. O que que aconteceu ali? Foram julgados tomates nele. É, gente, é. Emanuel Macron, o nosso Macronzinho, né? Será capaz de governar a França por mais cinco anos, após sua vitória eleitoral como presidente. Em sua primeira apariação pública, após seu sucesso, né? Grande sucesso, né? No entanto, o clima era tudo menos do que alegre. O resultado do último domingo já mostrou que o chefe do Estado francês, Emmanuel Macron, não pode ter certeza do apoio dos cidadãos em toda a parte. Macron derrotou seu oponente de direita, Marine Le Pen, mas, em comparação com as eleições anteriores, sua liderança encolheu significativamente. E se a gente vai um pouco mais para o passado e a gente compara a eleição do Jacques Chirac, a gente vê realmente muito como a votação para um presidente, ó, encolheu. Naquela época, eu não tenho os dados agora, infelizmente, não me peguei, mas eu li esses dias, o Jacques Chirac tinha uma das eleições ganhas mais votadas. É que nem na Alemanha também, o nosso atual chanceler, o partido dele, na verdade, ganhou 24% nas últimas eleições e hoje ele se tornou o nosso chanceler, com apenas, na verdade, 24% da população atrás dele. E a mesma coisa acontece com o Macronzinho, né, ele, não sei, tem 54%, 55%, mas disse que 40% votou nele por causa do medo da outra candidata. Simbólico da impopularidade de Macron entre alguns franceses, é um incidente que ocorreu durante sua primeira aparelhação pública após sua reeleição. Durante uma visita ao mercado no subúrbio parisense de Chirac, o presidente foi julgado com tomates. Eu posso me imaginar muito bem. E olha, o preço dos tomates aumentou bastante na União Europeia, né? O preço está aumentando muito, mas, mesmo assim, não tem preço, né, para poder pegar tomate e jogar nele, né? Porque ele realmente merece. Se a gente observa um pouco a política dele e o que ele fez também nos últimos dois anos, como ele reagiu com a população francesa, então, fico até admirado que apenas jogaram ovos e não, apenas jogaram tomate e não ovos e não sei o que, né? Por sorte dele, os tomates acabaram batendo em outra pessoa. As forças de segurança do macronzinho, né? Porque tem que ter segurança, né? Se fosse um líder mesmo, ele não precisava de tanta segurança, né, gente? É? Não é verdade? As forças de segurança de macronzinho, então, levantaram suas mãos protetoras sobre a cabeça do chefe do estado e estenderam um guarda-chuva, então, é, com medo de dar uma chuva de tomate, né? Muitas pessoas haviam querido também tirar fotos com ele, lógico, né? Quem é que já viu um chefe com tomates no jaquete, né? Também gosta de mostrar uma foto comigo com esse palhaço. Acho que foi isso porque eles estavam querendo tirar foto, não porque eles estavam contentes. Apesar de macron tinha claramente mais, vencendo seu rival no segundo turno de votação naquele subúrbio, segue com mais de 76 dos votos, nem todos gostaram dele. Em outras palavras, em outras partes do país, entretanto, o número considerável de pessoas estava bastante insatisfeito com seus primeiros cinco anos como chefe de estado. De acordo com uma pesquisa do renomado instituto Ipsos, Macron recebeu cerca de 40% de seus votos, principalmente para evitar Le Pen. E não porque ele era visto como um bom candidato presidencial. Sabe? Então, é justamente isso que acontece. Quando o presidente desses tal grupos não tem força suficiente, eles acabam falando mal do contraente, né? Como agora na última semana foi novamente falado sobre um processo contra a Le Pen, sobre isso nós também comentamos, né? E deixando eles aparecer em uma imagem muito péssima, né? E assim, logicamente, eles tendo tudo nas mãos, mídias, televisão, etc, etc, eles podem fazer uma boa propaganda em cima dessas pessoas. Depois de sua vitória, Macron já enfrenta seu próximo teste nas eleições da Assembleia Nacional em junho. Assembleia Nacional, nova chance para a Marine Le Pen ainda conseguir enfrentar mais tarde o presidente e não dar toda a liberdade para ele. A votação decidirá os poderes reais do presidente. O ponente de Macron, Marine Le Pen, já havia anunciado imediatamente após Sudirauta que agora ela se concentraria completamente na eleição para a Assembleia Nacional. Então, isso vai acontecer no mês de junho. Então, até para lá, até lá, nós temos que ver ainda o que vai acontecer, né? Muita coisa foi decidida agora, domingo passado, mas, gente, opa lá, não tudo, não tudo. Ainda há chance de cortar os poderes do Macronzinho. Eu, particularmente, eu acho importante dele não ter tantos poderes, como ele tinha agora nos últimos dois anos, que realmente fazia muita coisa para prejudicar e não para trabalhar para a população. gente, eu desejo aqui do nosso hotel um forte abraço. Mal no coração, desejo tudo de bom para vocês, um ótimo dia, uma vida cheia de alegria, uma vida com harmonia, uma vida feliz, enfim, para todos vocês, seguidores, que acompanham aqui, sempre de novo no nosso canal, até esse ponto, até o termínio desse nosso vídeo. Vou me mandando aqui para o nosso prato e nós estamos arrumando as malas agora, quer dizer, nós. Eu estou fazendo os vídeos e a Eve, querida, está arrumando todas as malinhas. Pois, gente, ela também já está toda arrumada. Querida, querida, essa é uma trabalhadora de primeira. E, pois é, nós temos que deixar esse hotel, né? Infelizmente. Não dá para levar o quarto junto? Não. Muito legal aqui. E foi bem interessante porque, na hora de reservar, nós fizemos tudo da Alemanha, foi dito que o quarto aqui tem 21 metros quadrados, 21 metros quadrados, né? Mas o quarto é tão grande, e nós medimos ontem, esse quarto tem 64 metros quadrados, gente. Nós nunca... Muito bem com o banheiro junto, né? É, tudo incluindo, né? Quase que nem o nosso apartamento na Alemanha. O nosso apartamento tem 67 metros quadrados, né? E o quarto aqui com o banheiro e a entrada aqui, 64 metros. Fora a veranda, né? A veranda que é pequena, mas larga... Não, larga não. Estreita, comprida. Estreita e comprida. É, deve ter uns 5 metros e 1 metro e meio de largura. Fora isso, né? Pois é. E agora, então, ficou um pouco difícil, assim, de pegar as malas, né? Juntar as coisas e se mandar. Mas, nós temos a nossa viagem programada, né? E nós vamos indo. Gente, forte abraço, mão no coração. Até mais.